bom dia bom dia meus amigos mais um vídeo para o nosso canal diretamente aqui dos canaviais da usina camaragibe estamos aqui na fazenda liberdade 1 a máquina fazendo estrada aqui para tirar esta aqui na minha banda olha aí a estrada aqui estava sem condições de caminho sair carregado pessoal muito mato barro e aqui tá aqui limpando para tirar essa cana de encoste aqui oi a fazenda liberdade 1 os canaviais da usina camaragibe é isso aí galera compartilha comenta aí deixa teu like aí para dar essa moral aí para o nosso canal galera aqui a minha banda aqui só encoste encoste pesado aqui falta embolar para efetuar o carregamento